A SUZAN virou um poço de más notícias para o Governo do Estado. Se não bastasse o desgaste de encarar uma CPI expondo os bastidores de um negócio muito mal explicado para a compra de respiradores, agora sabemos que pacientes podem ficar sem hemodiálise por falta de pagamento. O pior é a explicação de que o Governo não paga porque uma burocracia qualquer mudou. Querem enganar quem com essa conversa? O paciente na fila do hospital não quer saber disso, quer ser atendido e bem atendido, pois destina aos cofres públicos quase cinco meses de trabalho na forma de impostos e taxas. Na outra ponta, o prestador de serviço precisa pagar suas contas, comprar insumos, não receber é uma sentença de morte. No resumo dessa ópera de mau gosto, é o dinheiro, mola do mundo, que sobra para atividade suspeita e que falta para um tratamento essencial. Uma boa noite, um bom final de semana.